O seu sorriso é tão esclarecente Que deixou meu coração alegre Me dê a mão pra fugir desta terrível escuridão Desde o dia em que eu te encontrei Me lembrei daquele lindo lugar Que na minha infância era especial para mim Quero saber se comigo você quer me dançar Se me der a mão eu te levarei Por um caminho cheio de sombras e de luz Você pode até não perceber Mas o meu coração se amarrou em você E precisa de alguém pra lhe mostrar o amor que o mundo te dá Meu alegre coração palpita Por um universo de esperança A magia nos espera Vou te amar por toda a minha vida Vem comigo por esse caminho Me dê a mão pra fugir desta terrível escuridão Me dê a mão pra fugir desta terrível escuridão Me dê a mão pra fugir desta terrível escuridão Me dê a mão pra fugir desta terrível escuridão Não sei o que me dê a mão pra fugir desta terrível escuridão Não sei o que me dê a mão pra fugir desta terrível escuridão Valeu!